INDIGNAÇÃO NA PALAVRA QUE EU PENSEI, RAPA, FUJA NOBRA, O NÃO, HA, MISTER FUDO, O CARA QUE É FULAR DE CIMA DUMA CACA, DUMA BOITA, OLHA OU LIPE, SE MATOU, PENSE QUE VILOU DUA 360, COLUNA, O CACHORO PREDEU O DONO, A FAMILA PREDEU O MEMBRO, AMÉM, AH, DA MUITO, MÊ IRMÃO. Salve, salve, molecada do bate-papo e galerinha de plantão aí do YouTube. Eu sou o TDB Ibrahimovic, tinha dado uma parada aí com as videoaulas, mas vou retomar aí, desculpa aí pra vocês aí. Hoje eu vou estar ensinando vocês aí a deletar um orcote de alguém. Você pega, clica em configurações, clica em excluir minha conta, excluir minha conta, pronto. Epa, sim, quero remover minha conta. Você digita aí. Você digita aí a senha dela aí. Remover do cote. Pronto, sua conta foi removida. Brincadeira aí, pessoal. Hoje eu vou estar ensinando vocês a como destruir um PC de alguém aí. Galerinha aí tava me pedindo aí. Então hoje eu vou estar ensinando aí vocês a destruir um PC. Vocês vão estar precisando de um programinha só. E o PC de vocês ter disponível aí o bloco de notas aí. Todo mundo tem aí. O bloco de notas aí é uma arma poderosa aí pra quem sabe usar, né? Vocês vão entrar aí no site www.tdbturmadobarulho.tk Ó, coloquei vírgula aqui. Prontinho. O site aí era do meu, era do clã, ainda é do clã TDB, toma de barulho. Mas agora eu vou estar disponibilizando aí alguns downloads aí pra vocês aí. Vocês cliquem aqui em downloads. Pode estar sujeito a alterações daqui a alguns momentos. Esse aqui eu vou estar disponibilizando aí o programinha que a gente vai usar. Eu chamo ele de NSIS. Só que eu não vou ficar pronunciando aí que o meu inglês aí não é lá muita grande coisa. É o programinha que vocês vão precisar. Vocês cliquem em cima da fotinho. Ele já vai estar vindo aqui pra vocês baixarem, tá? Se vocês quiserem. Ou vocês anotem o nome e baixem de outro local aí que tem gente aí que é meio desconfiado de tudo. Mas se vocês quiserem saber aqui, ó. Aqui tá escrito aqui o site. No 4xHead. Então não precisa se preocupar aí. Ah, é dele eu não vou confiar. Tá hospedado no 4xHead. Então não precisa ficar aí com medo aí não. E vocês vão estar baixando esse programinha aqui. Beleza, eu vou estar digitando aqui o site aqui pra vocês estarem baixando. Caralho. Tá boa. Vocês podem ver, eu ainda nem troquei meu HD. Quem acompanha aí minhas últimas vídeo-aulas aí. Fazer vídeo-aula aí. Ah, o povo não tava perguntando aí o que eu usava pra fazer vídeo-aula. Eu uso o Camtasia. Uso o Camtasia 7. E pra editar, eu uso o Sony Vegas. Quem não sabe aí, o Sony Vegas aí é um editor. Ou também eu uso também o Movemark, que já vem junto com o Windows da pessoa. Mas eu prefiro o Sony Vegas, que ele tem mais disponibilidade, né? Dá pra ele acelerar o vídeo aí até o ponto que você quer. Aí, o site pra vocês. Tá porra. Anotem aí. Bem, mas vamos lá o que interessa. Vocês vão baixar aquele programinha que eu passei pra vocês. Vão baixar ele. Vai abrir esse ícone aqui. Beleza, vocês podem estar fechando depois de ter baixado. Quero que vocês abram um bloco de notas. No bloco de notas, eu quero que vocês colem isso aqui, ó. Deixa eu ver onde é que tá. Isso aqui que a gente vai tá usando, no bloco de notas. Eu disse bloco de notas, no Word aí, gente. Não vai fazer com o Word aí. Isso aqui, ó. Tá explicando um pouquinho aqui pra vocês o que que é isso aqui, ó. Só pra ferir nada aqui não interessa, daqui pra cima não interessa. Aqui, ó. Outro file. Aqui vai ser o nome que você salva aí o vídeo de vocês, hein. Vocês vão colocar o nome aí. Depois eu explico. Vocês não vão colocar meu vírus aqui que vai tá escrito meu vírus aí quando eu vim pra vocês. Talvez possa tá escrito meu vírus aí. Vocês não vão colocar aí meu vírus aí que, meu Deus aí, colocar outra coisa aqui. Como é teste, eu vou colocar teste. Teste.exe. Beleza. Aqui, ó. Essa opção depois de section é o que você vai escolher pra deletar, ó. Delete Reboot. Isso daqui é o... Vocês vão já tá deletando. Essas linhas aqui, ó. A seguir, você pode tá adicionando várias linhas pra selecionar o que que você quer deletar da pessoa. Aqui é o iniciar da pessoa. Ou o Windows. Vou tá disponibilizando aqui algumas opções. De escolha pra você que quer deletar. Deixa eu tá achando aqui pra vocês. Aqui, ó. Pra cada coisa que você quer deletar da pessoa, você vai colocar uma linha abaixo. Deixa eu tá fechando essa coisa aqui. Hoje eu tô toda atrapalhada. Aqui, ó. Você vai colocar uma nova linha. Delete Reboot. Abre aspas. Coloca o que você quer deletar dentro. Coloca um babarra. Essa carinha aqui. Isso aqui, ó. Já vou tá disponibilizando pra vocês. Já... Isso daqui quase feito, ó. Ó. Pra vocês daqui, ó. Selecionem aqui, ó. Delete Reboot. O boot de início pra não tá dando boot. Delete Reboot. C, arquivo de programa, né. Que seria onde ficaria. Meus documentos. E aí aqui, ó. Descolocar. Descolocar o D. Descolocar o E. Tem pessoas aí. Tem várias partições aí. Arquivo de programa. É o que eu costumo deletar. Então, já vou tá disponibilizando isso daqui. Opções aí. De delete aí pra vocês aí. Vocês só adicionam uma linha abaixo. E vai mandando bala aí no que você quer deletar do PC da pessoa. Tá bom? Já vou tá disponibilizando quase tudo feito aí. Mas eu não quero fazer isso aqui. Porque eu não vou tá destruindo meu computador, né. Então, eu vou tá selecionando aqui. Eu fiz uma... Ó. Vocês podem testar o de vocês também, ó. Eu fiz uma partinha aqui no meu desktop. Partinha teste. Eu vou tá deletando as fotos que tão aqui dentro. Essas daqui são fotos de meninas aqui. Que não sabem eu sou dono de comunidade. Essas daqui vão ser capas da minha comunidade aí. Uma de menininha bonitinha. Se alguma menina estiver assistindo aí. Não se preocupe aí. Que eu já tenho as fotos tudo salvas aí de novo. Bem. O que você tem que fazer? Vocês tem que achar a linha. De onde tá vindo aqui dali. Eu clico aqui no computador. Se for algo do desktop aqui. Deixa eu tá achando a linha ali. Aqui, ó. Vocês entram ali pelo meu computador ali. O desktop de vocês ali. Aqui, ó. Essa é a linha. Essa é a linha que eu vou tá usando ali. Vocês abram lá o seu local. O que vocês querem deletar. Então. Tá colocando aqui, ó. Prontinho. Eu vou tá selecionando. Eu vou deletar só a pasta teste. Vocês vão ter outras pastas aí. Quem quer foder o PC da pessoa vai colocar ali. Ah, delete Windows. Delete arquivo de programa como eu mostrei ali. Esse daqui é o fim. Esse daqui é o fim. Vocês tem que... Se vocês quiserem colocar mais linhas. Tem que ser tudo acima desse daqui, ó. Desse aqui. Gente, tudo aqui, ó. Delete, tal, tal, tal. Só copiar até aqui. Bah. Tá dando bala aí. O que que for aí? Essas três opções aqui. Essas três opções aqui servem pra dar reboot. Pra reiniciar o PC da pessoa. Eu costumo não colocar isso daqui. Senão a pessoa vai desconfiar. Ué, a pessoa vai reiniciar. Daí bem na hora que ela executou teu arquivo. Daí você já vai ficar meio pilhado. Se você quiser tirar essas três opções aqui. A pessoa vai tá vendo em tempo real. O computador dela sendo destruído. Imagina o desespero da pessoa, né? Eu costumo deixar só esses dois aqui, ó. 7.1 post. 7.1. Reboot eu tiro pra não tá reiniciando o PC da pessoa sinal. Já vai desconfiar aí, né? Opa, caralho. Deixa eu tirar daqui. Prontinho. Agora vocês cliquem em arquivo. Depois de já ter colocado as linhas que vocês querem. Eu já vou estar disponibilizando linhas para vocês. Salvar como. Pô, essa merda tá lenta ainda. Vocês aqui em salvar como tipo, vocês escolhem todos os arquivos. Eu vou estar salvando essa pasta ali. E aí vocês colocam. Eu vou colocar aqui. Opa, né? Quer salvar até aqui mesmo? Coloca ponto. Prece minha atenção. Ponto. M.S. Beleza? Salvar. Beleza. Foi só. Porque você já pode estar fechando. Eu vou lá achar. Tá na pastinha. Onde eu só venho. Opa. Aqui, ó. Esse aqui sozinho. Já não é considerado um vírus. Aqui é só. Agora que a gente vai ir pra segunda parte. Aqui vocês podem estar abrindo aí. A hora que vocês quiserem. Tá trocando aqui as linhas aqui. Você pode estar abrindo aí pra fazer o que vocês quiserem. Depois. Beleza? Agora que a gente vai usar esse programinho aqui, ó. N.S. Vocês vão abrir ele. Programinho que vocês baixaram. Vocês vão clicar em compile. Então tá. Compile aí o arquivo aí de vocês. Vocês clica aqui em file. Clica aqui em load script. Vocês acham aí onde é que tá o de vocês. O meu tá aqui. O meu tá aqui. O meu tá aqui. Que é aquele arquivo que a gente salvou com o final ponto N.S. Aqui, ó. Opa. Vocês já vão ver aqui, ó. Na hora que eu selecionar ele, ele já vai carregar sozinho. Nem precisa fazer nada, ó. Cliquei. Carregou, viu? Carregou. Prontinho. Vocês não cliquem em teste? Não é pra clicar. Senão ele vai tá testando o texto de vocês. Você pode tá fechando aqui. Beleza. Vocês fechem aí.